Olá, qual é o tamanho bom de uma amigona? Qual o tamanho, qual a proporção que faz uma movimentação ficar boa, ficar interessante por conta da medida da amigona? Para falar desse assunto eu não posso deixar de falar que assim como o amigão, a amigona também muda sua extensão na hora que a mulher está ali bem animada. Ela pode dobrar de tamanho, essa informação você não pode deixar de saber. Tem pacientes que questionam sobre a medida da amigona, tem pacientes também que relatam que a parceria sempre fala, a sua amigona é grande, a sua amigona é pequena, as próprias pacientes mesmo se comparam com as suas colegas, vê que a sua amigona é maior até se sente incomodada. Mas em relação a tamanho, o que é um tamanho bom, o que é legal para uma amigona? Existem dois modos de comparativo, existe a externa que se mede pela proporção toda do que você vê e também a entrada e tem a interna que se mede a profundidade. E também um detalhe, tem um quesito que gera dúvida, tem a amigona com o capô grande e acaba dando a impressão que a amigona é grande, mas às vezes é só o capô. E tem a amigona que no geral todas as proporções dela realmente é grande, entrada maior, capô alto, lábios grandes e também bochechudas. Mas são dois comparativos, proporções interna e entrada e proporções interna profundidade. Por exemplo, você pode ter uma chapuleta de amigona por fora e ela ser pequena por dentro. Você pode ter uma amigona magrinha por fora e profunda por dentro. Existe um jeito que você pode medir aí na sua casa para você ter uma noção, se você tem um espaço pequeno, um espaço médio ou um espaço maior. Porém, não é a medida que você vai tirar aqui com a sua mão. É só para você ter uma ideia se o espaço é pequeno, médio ou grande, ok? Você vai lavar as suas mãos, ficar em uma postura reta, confortável e você coloca o dedo. Se entrar até a primeira falange, o seu espaço é curto, pequeno. A segunda falange, o espaço é médio e a última falange, o espaço é longo. Mas em centímetros e com exatidão, somente com equipamentos certos que você vai ter a medida. E tem que ser medido em postura de descanso também e com o dedo não é possível. Dá só para você saber se é um espaço pequeno, um espaço médio ou um espaço maior. Mas a precisão em números de centímetros não dá para saber com esse teste, ok? Mas dá para você tirar aí, dá para você ter uma ideia aí. Agora, quantas medidas reais aos centímetros? O tamanho ideal e um tamanho bom para uma amigona é uma medida de profundidade de 9,6 centímetros. Mas também você pode variar aí, de 6 até 12,5. Então, entre este espaço, tudo é uma amigona de boas proporções. Porém, com exatidão 9,6 é o tamanho bom. Mas não esquece que quando a mulher está altamente animada, esse espaço dobra de tamanho. Agora, quanto a proporção externa ali da amigona vai variar de acordo com a proporção do corpo da dona da amigona. Então, se é uma mulher maior, a amigona vai estar maior. Se é uma dona menor, a amigona vai ser um pouco menor. Essas são as proporções externas. Mas tem uma medida base para se considerar na entrada da amigona. Que vai agradar ao amigão tamanho médio, que é a maioria. Um diâmetro bom para a entrada de um amigona é de 2,5 até 4. Esse diâmetro comporta muitos tamanhos de amigão. Não é uma amigona muito justa e nem uma amigona muito afrouxada. Dentro dessas proporções aí, entre profundidade e diâmetro de entrada, comporta tranquilamente diversos tamanhos de amigão. Obviamente que tem exceções. Amigão fora da média, amigona fora da média. Então, estes não entram nesses números. Estes números são as proporções ideais para um tamanho bom, agradável para ambos. Se você tem aí 9,6 de profundidade e uma entrada de 2,5 até 4, você tem uma amigona super boa. Que agrada em todos os sentidos. Pega esse vídeo e joga no grupo de amigas para elas também saberem sobre essa informação. É uma informação importante, é uma informação relevante, é bom a mulher saber o que está agradando, o que não está, para ela entender se a amigona dela é uma boa amigona, se é uma amigona aí de peso, de boa estrutura. Eu encerro por aqui, eu te aguardo em um outro vídeo. E até a próxima. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E aí